Bem, agora nós vamos conversar com o médico Bruno Paes Barreto. Ele é especializado em pediatria, alergia e imunologia. Certamente, nesse momento de pandemia, é algo muito interessante. Dr. Bruno, é um prazer poder falar com o senhor. Tudo em ordem? Prazer, tudo meu, Mauro. Tudo em ordem. Espero que o senhor esteja bem assim com a sua família também. Graças a Deus. Tudo em paz. Deixa eu lhe perguntar uma coisa. Covid em criança é uma preocupação de todos. A gente ouve falar que não há manifestações, que eles podem carregar o vírus, transportar o vírus, passar o vírus, mas eles são intactos. É verdade? É verdade. Embora seja uma verdade que a gente tem tido um pouco de dificuldade para explicar. Porque, em teoria, quando a gente pensa no sistema imunológico, ele tem os extremos da idade um pouco mais comprometidos. Então, as crianças pequenas têm um sistema imunológico um pouco mais deficiente. E os idosos também. Por isso que são os alvos, sempre que tem campanha de vacinação, a gente pensar sempre nas crianças menores de 5 anos e nos idosos acima de 60 anos. Curiosamente, as crianças, mesmo abaixo de 5 anos, elas têm passado mais ou menos ilesas nesses quadros de Covid. Quando temos um quadro mais grave em crianças, geralmente são crianças que têm alguma comorbidade. São crianças que já têm um quadro de alguma síndrome, alguma deficiência imunológica ou coisa parecida. Mas são vetores importantes. Elas são contaminadas. Exatamente. São os principais vetores. Elas são contaminadas, mas, na maioria das vezes, estão assintomáticas. Então, esse é o grande problema que nós temos. Por um lado, o bom das crianças não adoecerem. Por outro lado, acabam sendo veículos. E aí, a recomendação com relação a criança e idoso perto, uma da outra. Exatamente. Tem que ter esse cuidado. E aí, também, o problema de liberar a escola, as voltas às aulas, essa questão da liberação gradual. Isso é uma coisa que tem que ser preocupada por serem veículos. É, a escola deve ser uma das últimas a ser liberadas. Doutor Bruno, a questão de alergia, asma, sinusite, essas coisas todas se confundem muito nesse momento. Exatamente, Mauro. A pergunta é muito boa. Aí tem algumas colocações. Primeiro, vou falar da rinite e da sinusite. Que, embora não se confunda tanto, é claro que, às vezes, um quadro de gripe pode confundir com um quadro de rinite e sinusite, mas é uma coisa importante você controlar o paciente que tem rinite e sinusite, porque ele leva muito a mão ao nariz. Ele manipula muito o nariz, manipula, fica esfregando. Fica com coriza, fica espirrando. Nesse momento de contaminação, é bastante ruim você carrear, colocar a mão no rosto. Além do que, fica todo mundo olhando você. Você espirrou, está com rinite, mas aí a pessoa já fica achando que... Antigamente diziam saúde. Hoje está todo mundo calado e ainda corre. Uma coisa desagradável. Já o paciente asmático, ele é um paciente que tem que olhar com um pouco mais de cuidado. Então, a asma é um fator de risco para muitas dessas infecções respiratórias. Tanto que você tem na campanha da vacina da gripe, da H1N1, que está sendo preconizado agora. O grupo dos asmáticos está tendo essa prioridade. Como você tem um quadro de asma, você tem uma inflamação brônquica. A asma é uma doença inflamatória brônquica. Então, já existe uma inflamação em uma pessoa asmática, sobretudo se essa pessoa asmática estiver mal controlada. E aí você imagina que se eu tenho uma inflamação mal controlada e eu pegar uma doença que provoca uma inflamação grande, no caso do COVID, eu tenho uma tendência lógica e natural para um agravo. Agora, isso os pacientes geralmente são pacientes descontrolados. Então, não quer dizer que um paciente asmático, que esteja bem controlado, que esteja fazendo sua medicação, vai ter um risco maior. Eu enquadraria no mesmo risco da população em geral. Mas o paciente asmático descontrolado, que isso existe... Que está com as manifestações, né? Que está com as manifestações. Exatamente. O paciente que tosse cronicamente, que tem um cansaço mais crônico, isso, além de confundir com a doença do COVID, ele mostra um certo descontrole. E aí isso acaba sendo um fator de risco. Tem acontecido muito em nível de consultório? Tem, tem acontecido muito, porque eles ficam muito preocupados. E a recomendação é a gente fazer uma avaliação para ver se esse indivíduo está controlado através de uma boa anamnese, uma história médica. Se possível, fazer um exame físico e também ver a função pulmonar. Porque, às vezes, o paciente tem um sintoma leve, mas ele está com a função pulmonar boa. Isso nos dá um bom parâmetro de que eu tenho aquele paciente sob controle. E o outro lado também é verdadeiro. O paciente, às vezes, tem poucos sintomas da asma, mas ele está com uma função pulmonar ruim, abaixo de 80%. Isso me dá uma posição de risco. Ou seja, se esse paciente que está com a função pulmonar baixa por conta da asma pegar um coronavírus desse tipo SARS, COVID-2, que é esse que nós temos agora, é um fato mais preocupante. Então, a recomendação nossa é os pacientes que estão controlados sob medicação, eles têm que manter a medicação da asma, quer seja sua medicação na forma de comprimido, quer seja sua medicação na forma de spray, que seriam aquelas bombinhas inalatórias. E porque até o detalhe de usar a máscara para quem tem renite é um negócio complicado. Com asma, então, é impossível. Exatamente. Isso dificulta, já cria aquela sensação de meio claustrofóbica local. Você não está em um ambiente... Já é psicológico. Você pode pensar na máscara, você já fica sem respirar. Isso, Mauro. Embora não seja muito da minha área, essa questão que você tocou no psicológico, a maioria dos meus pacientes que estão me procurando para fazer, às vezes, consulta online ou mesmo uma consulta presencial, eventualmente, eles estão tendo muito desconforto respiratório pelo emocional. Eles já têm o desconforto respiratório da asma, mas eles estão bem controlados. Eu percebo que eles estão sob controle, mas eles começam a ficar com uma falta de ar que não tem um fundamento biológico. Por isso, eu tenho gerado muita ansiedade. E por falar em máscara, máscara e criança, qual é a sua recomendação? Difícil. Depende da idade da criança, é muito difícil. A partir de que idade? Olha, Mauro, geralmente, o que a gente consegue uma boa orientação, um bom contato, um bom papo com a criança, acima dos 6, 7 anos, 8 anos, a criança já começa a ficar um pouco mais fácil de você lidar, de você explicar que ela não pode ficar mexendo na máscara, que ela não pode ficar manipulando. Abaixo disso, eu acho muito difícil. Eu acho melhor você trabalhar outros mecanismos de prevenção, no caso, a lavagem das mãos, o ambiente, porque a criança vai ficar mexendo na máscara, vai ser pior. Vai acabar sendo pior, realmente. Em nível, você falou agora em ambiente, em nível de alergia, nesse momento, qual a preocupação com o ambiente? Eu acho que a preocupação acaba sendo mantida e eu acho que é um pouco mais redobrada, porque a gente está numa época, embora a gente esteja saindo do período de chuvas, temos muita umidade. Então, longe de cortina, de carpete, de tapete? Limpar essas paredes mofadas, tirar os tapetes, carpetes, cortinas, porque você vai precipitar o quadro alérgico, que vai confundir com o quadro respiratório e pode agravar o seu sintoma respiratório. Aí, voltando para aquela situação que eu falei para você, aumentando a inflamação brônquica, aumentando a inflamação nasal e, se por acaso, você pega uma doença viral, isso pode agravar os sintomas. Convivência com PET? Aí, eu vou entrar numa seara, geralmente, pelo ponto de vista alérgico, se eu tenho uma alergia realmente comprovada e se eu tenho um grau de intimidade com esse PET que está prejudicando a minha alergia, a gente recomenda que seja diminuído isso daí. Por outro lado, num ambiente confinado, você está tendo tanto problema emocional, o animal doméstico, ele traz um alento para você, no caso da pessoa que está confinada. Aqui em casa, eu estou sendo pressionado para ter um animal doméstico, eu estou relutando. Mas é algo que pode amenizar e trazer uma saúde mental para os pacientes. Mas é claro que tem que dosar, colocar na balança o risco e o benefício. Manifestações cutâneas. A COVID, Mauro, você mesmo deve estar ouvindo falar assim, ela é um espectro enorme. Eu tenho pacientes totalmente assintomáticos e pacientes que vão a óbito. Então, nesse espectro, o espectro de sintomas também é muito amplo. A gente está aprendendo agora. Então, o que a gente tem visto e recebido algumas informações científicas é que tem pacientes que podem fazer urticária durante o processo da COVID. são aquelas placas vermelhas que são sobrelevadas, que possam. Eu tenho pacientes que fazem um quadro de rush, que a gente chama, que na verdade não são placas, é uma vermelhidão difusa, que também pode estar associada à questão do COVID. Então, assim, é muito amplo e a gente costuma dizer para os pacientes, olha, a COVID pode dar tudo. Ah, eu estou com diarreia, pode ser do COVID? Pode. Eu estou com febre, dor de cabeça, pode ser do COVID? Em teoria, pode, porque a gente não conhece, é uma doença nova. Então, a gente tem muita dificuldade em classificar e categorizar. Mas a gente tem visto pacientes que estão manifestando sintomas cutâneos. Mas é claro, geralmente o sintoma cutâneo não vem isolado. Às vezes tem a febre, tem a dor de cabeça, tem a tosse e tem o sintoma cutâneo. Dificilmente ele vai vir isolado. O senhor prescreve cloroquina? Não, Mauro. Eu não tenho prescrito, mas por uma questão de não ter tido oportunidade e por não ter pego, graças a Deus, pacientes mais graves. Então, eu estou tendo aí um pouco de cautela com a prescrição, porque, assim, cientificamente, você não tem nenhum estudo cientificamente avalizado de longo prazo, que seja controlado, que seja randomizado, ou seja, um estudo que seja confiável, que vai me dizer que a cloroquina é eficaz ou a cloroquina não é eficaz. Em teoria, ela vai impedir a entrada do vírus na célula. Isso é em teoria. Mas, na prática, para o COVID, não tem estudos que vão me afirmar isso. Então, depende muito de cada caso. Pacientes adultos que têm comorbidades, como, por exemplo, problemas cardíacos, hipertensão, arritmias, tem que pesar muito o risco e o benefício. Se eu estou com sintomas leves, eu acho, eu prefiro monitorar esse paciente, monitorar a saturação desse paciente, se for o caso, entrar com antibiótico e tentar deixar para prescrever medicações que podem ter um risco, já que o benefício é questionável. E no paciente, é claro, o paciente está bem, o paciente está monitorizado. Agora, um paciente que está com sintomas mais importantes, aí você vai ter que pesar risco e benefício. A gente não sabe. Doutor Bruno Pasbarreto, muito obrigado por essa entrevista, essas informações, essa consulta pública e boa sorte no seu trabalho. Muito obrigado, Mauro, e um grande abraço para você e para a sua família. Obrigado. Bem, vou conversar agora com o Auditor-Geral do Estado, Giuseppe Mendes. A Auditoria-Geral do Estado é responsável pelo controle interno dos contratos e convênios firmados pelo Estado. Doutor Giuseppe, muito obrigado por poder conversar conosco nesse momento. Obrigado, Mauro, um prazer estar no seu programa. e eu espero poder contribuir e elucidar algumas questões que estão se tornando fake news e a gente possa esclarecer e elucidar a população para isso. Como é que funciona, como é a atuação da AGE nesse controle de contratos? Ele é só retroativo, ele é atual, ele é preventivo? Como é que funciona? Eu vou fazer um histórico um pouco do que é a Auditoria para que as pessoas entendam. A Auditoria-Geral do Estado é um órgão que hoje orienta, organiza e dá um direcionamento para os gastos do recurso público. Nós fiscalizamos contratos, hoje nós temos umas diretrizes que nós aplicamos dentro dos contratos para que nós tenhamos a segurança jurídica entre o contratante e o contratado, em especial nesse momento agora de pandemia que nós estamos vivendo. Nós estamos vivendo um momento de compras emergenciais, do qual nós adotamos a partir de alguns problemas que nós enfrentamos logo no início, o chamamento público. Sim, mas e por que houve toda aquela fiscalização, aquela auditoria em contas de governos passados? É, porque na verdade a Auditoria-Geral do Estado ela analisa contratos já firmados pelo Estado. Que ainda estejam em vigor. Que ainda estejam em vigor e aqueles que já estejam já prescritos, inclusive, quanto a punibilidade nos casos de improbidade administrativa mais que a possibilidade de ressarcimento ao erário. Quando há possibilidade de ressarcimento ao erário a Auditoria-Geral do Estado ela age, ela passa a agir. E doutor José, qual é a diferença da atuação no Tribunal de Contas do Estado, o TCE, em relação à atuação da AGE? No início, quando nós ingressamos na Auditoria, nós fizemos uma consulta para a Auditoria-Geral do Estado através da Auditoria-Geral do Estado para o TCE, Tribunal de Contas, para saber como é que era a atuação, para que nós não podíamos, nós não tínhamos, nós tínhamos o dever, se caso viesse uma resposta positiva da atuação, manter e melhorar. Mas, para nossa surpresa, nós recebemos uma série de recomendações dos quais a Auditoria-Geral do Estado não vinha cumprindo no decorrer dos últimos anos. O que nos possibilitou um leque de possibilidades, de melhorias, o que nós estamos aplicando. Nosso relacionamento hoje com o Tribunal de Contas é fenomenal. Eu posso te traduzir em uma única palavra, de parceria, porque, na verdade, nós buscamos sempre o mesmo entendimento que é o equilíbrio das contas públicas. Mas não há uma duplicidade muitas vezes? Não, não, na verdade não. Na verdade, nós fazemos o seguinte, nós analisamos as contas e encaminhamos para que o Tribunal possa processá-las. Falado que existe um superfaturamento em aluguéis para o Estado. Qual é realmente a situação? Na verdade, o que nós fizemos? Já no início, inclusive, já através de um conselheiro do próprio Tribunal de Contas, já que nos provocou, logo no início da nossa gestão, nós fizemos um mapeamento desses aluguéis, do patrimônio do Estado. E houve uma redução, houve um enxugamento muito grande. Eu posso te precisar, inclusive, pela própria sede da Auditoria. Nós saímos de uma sede que era completamente obsoleta, que não atendia as necessidades, inclusive, legais de acessibilidade. Nós ingressamos num prédio mais moderno, tendo uma economia em torno de R$ 195 mil por ano e com uma redução de custos. E assim, outros órgãos públicos orientados pelo governador do Estado, assim o fizeram. A não ser aqueles prédios estratégicos. Em torno de quantos aluguéis o Estado mantém? Hoje nós temos... Eu posso dizer que são inúmeros porque existem ainda escolas. Se eu incluir as escolas nesse grupo, eu posso te dar um número muito superior ou um número inferior àquilo que eu posso te dizer agora, mas em torno de R$ 400 imóveis, hoje, com certeza absoluta, o Estado, incluindo as escolas, ele aluga. Bem, doutor José, o senhor falou há pouco na questão do momento que estamos vivendo de pandemia e que, naturalmente, há muita urgência, não há licitações e assim por diante. Existe um trabalho específico da AGE só para este momento? Existe uma espécie de comissão exclusiva para a COVID? É, na verdade, o que nós fizemos? A pedido do governador, nós instituímos junto aos outros órgãos que é o Ministério Público de Contas, o Ministério Público Federal, Estadual e Tribunal de Contas. Nós, agora, já com o ingresso da Casa Civil e da PGE, agora recentemente, nós formamos uma equipe que vamos analisar contratos para que nós possamos criar formas de barreira e mecanismos que possam proteger o Estado e evitar com que esse recurso seja desviado, com que esse recurso seja bem aplicado ao combate ao COVID-19. Esses recursos que estão vindo, recursos federais e assim por diante, também são auditados pela AGE? São auditados pela AGE e quando há alguma inconsistência, nós tratamos essas inconsistências e, com certeza absoluta, encaminhamos aqueles órgãos que, de fato, têm a competência de fiscalizar, que, no caso, quando é a esfera federal, o Ministério Público Federal. Mas eu te antecipo, Mauro, que nós não estamos utilizando o recurso federal ainda. Não houve ainda essa injeção de recurso federal no governo federal no combate ao COVID-19. Hoje, o governo do Estado se utiliza, basicamente, quase que exclusivamente, de recursos estaduais. Bem, diante dessa situação aí, quer dizer, só com recursos estaduais, sem uma injeção, a coisa vai começar a complicar, porque está crescendo e as necessidades são cada vez maiores, e aí vai ter que começar a liberar muito mais compras urgentes e assim por diante. Vocês têm uma intenção de ampliar essa atuação, de crescer uma equipe? como é que funciona? O trabalho preventivo, antes de assinar os contratos, o Estado consulta a AGE? Consulta. Na verdade, a AGE é uma parte componente das cláusulas de contratos. Inclusive, a Auditoria Geral do Estado, dentro desses contratos, ela dá amplo acesso a todos os dados, tanto das empresas quanto dos negócios gerados por elas, para que nós possamos fiscalizar e conhecer, de fato, o fornecedor do Estado. um dos mecanismos que nós criamos agora de proteção, apesar de podermos fazer pôr dispensa ou inegibilidade, nós estamos utilizando a ferramenta do chamamento. Reduzimos o horário, o período da periodicidade do chamamento tradicional, para que... Fica específico para o momento. Fica específico para o momento e fica mais competitivo e mais transparente. Se publica no diário oficial o edital, no qual qualquer pessoa possa ali ter oportunidade de propor para o Estado uma possibilidade de negócios. E se estiver adequado dentro dos parâmetros estabelecidos pelo governador do Estado, a gente contrata. Por que está havendo algumas reclamações de falta de transparência, de demonstração desses gastos? Não, na verdade, Mauro, não está havendo essa reclamação. O que ocorre? No início, nós estamos vivendo um momento completamente conturbado e desconhecido por todos nós. Nós tivemos uma baixa de equipe muito grande da SESPA, no qual obrigou, inclusive, o próprio governador do Estado a nomear um novo secretário adjunto para que ele pudesse assumir a paz com a doutora Leonardo Nascimento. E dentro dessa pequena possibilidade de mão de obra mesmo, de equipe, nós estamos suprindo todas as necessidades de transparência. Hoje, o site transparência covid19.pa.gov.br detém lá todos os contratos, extratos das contratações feitas pelo governo do Estado. Agora, o que nós estamos fazendo? Digitalizando esses contratos e disponibilizando no site. E essas compras internacionais de equipamento na China, coisas são complexas. E como é que a AGE funciona aí? A AGE, na verdade, ela vai auditar, já está, na verdade, auditando esses contratos para que venha proteger a utilização desse recurso. Nisso, na verdade, essa compra em específico, ela se iniciou através da Procuradoria Geral do Estado com a CESPA, até porque exigia algumas legislações internacionais e isso é de competência da Procuradoria Geral do Estado. E agora, após o contrato firmado, ele é remitido para a auditoria para que nós possamos verificar as conformidades. Essas compras internacionais têm, de alguma forma, aval nacional, aval federal? Não, ela não passa pelo governo federal. A autorização, de fato, ela passa... Até porque são recursos só do Estado. São recursos do Estado. De fato, a única fonte autorizativa para a compra é o Poder Executivo. Doutor Giuseppe, boa sorte aí nesse momento. Sei que o trabalho cresceu bastante, mas fique de olho e muito obrigado por essa entrevista, por essa conversa. Eu espero, Mauro, poder retornar para que nós possamos evitar esse número de fake news que estão sendo gerados através das compras para o combate ao COVID-19. Eu espero que a sociedade entenda que esse é um momento de crise, é um momento desconhecido, é um momento que nós temos que nos unirmos para que possamos combater o único mal que é o coronavírus. E com certeza absoluta, dentro de muito em breve, eu vou retornar para você, dizendo para você, olha, todos os contratos estão disponíveis, todos os contratos foram auditados, não há problema algum, inclusive com parceria dos Ministérios Públicos, nós não vamos ter com certeza absoluta nenhum problema em regularizar essa situação da transparência pública no Estado do Pará. Boa sorte, muito obrigado. Um abraço.